Música Wart, wart, wart Spartans, tudo bem com vocês? Aqui é o Knife Hat E no vídeo de hoje pessoal, eu e o Dino vamos trazer uma notícia que alguns de vocês já devem estar sabendo Que são vários lançamentos da Mega Constructs que vem levando o nome de Halo Infinity Além daquela polêmica com o capacete do Spartan Lock no braço do Brute Primeiro de tudo, eu já aviso vocês que durante todo este vídeo irá aparecer vários cards Contendo os links de outros vídeos que complementam este Que são de outras figuras que já falamos em outros vídeos Que foram lançamentos anteriores a estes Então, se você quiser ter um melhor entendimento do que a gente está falando Os vídeos estão aí no card ou na descrição do vídeo Então vamos lá para o vídeo de hoje Vários conjuntos de produtos da Mega Constructs foram divulgados E vocês estão vendo aí no fundo alguns deles Então nós vamos aqui conversar e opinar sobre estes produtos Sobre o que eles podem significar para Halo Infinity Algo que nós temos que levar bastante em consideração Que nós até falamos nos outros vídeos É que a Mega Constructs lança os produtos de Halo De forma independente da época que o universo de Halo está no momento Então vou dar um exemplo do próprio site deles Como vocês podem ver, aqui em 2019 Eles estavam lançando vários produtos diversificados Uns eram de, entre aspas, de personagens de Halo 5 Enquanto tem outros conjuntos de Halo 3 Ou este que é um conjunto de ODSTs contra Brutes dos Banidos Vocês vão ver que o site é inteiro dessa forma Em 2019 não teve nenhum lançamento dos jogos de Halo E eles estavam sempre lançando estes produtos Então com este fato nós podemos dizer que vários destes produtos Se não for a maioria Só usam os designs dos jogos e do universo de Halo Então com estes fatos Isso me gera uma pergunta Será que realmente tudo que está sendo mostrado Nesses lançamentos São de Halo Infinity? Mas calma, calma Nós vamos conversar aqui sobre os nossos pensamentos, ok? Mas já adiantamos que acreditamos que vários destes produtos Têm ligação direta com Halo Infinity Porém, nós queremos dar uma segurada no hype Para tentar ver isso de uma forma mais fria Aqui no site deles nós podemos ver a nova franquia de 2020 Nós temos vários produtos Porém, tem produto com design de Halo 5 Tem design de Halo Legends Alguns produtos que poderiam ser de Halo Wars E vários do Halo Reach E estes aqui, que são os que mais nos interessam Que são os do Halo Infinity O nosso pensamento aqui é que estes produtos São produtos que eles fizeram para vender com base no design de Halo E estes produtos aqui Têm relação direta com Halo Infinity Então agora que nós já explicamos este ponto Nós vamos analisar e opinar sobre estes produtos Com base no lore se possível, tá gente? Então vamos começar com os produtos Que a gente realmente acha provável Que devem aparecer em Halo Infinity A gente vai começar com os dois produtos Que foram revelados por último Que são a espada e o capacete do Master Chief E por que a gente escolheu falar deles primeiro? Pelo fato de que na caixa deles A gente consegue perceber Que tem a escrita em nossa língua natal Aqui está a espada e o capacete Vocês podem ver ali na caixa, na parte de baixo Que está escrito capacete do Master Chief E na espada, espada de energia De forma alguma a gente quer aqui trazer um hype para vocês A gente sempre, como vocês sabem Sempre tentamos manter o equilíbrio Mas dessa vez é inevitável pensar Que a linguagem na caixa Nos dá bastante esperança de termos isso aqui no Brasil Eu particularmente adorei essa espada Ela é até grande, 63cm É um item com certeza magnífico O capacete, claro, parece muito com o capacete da edição do Halo 3 Na edição de colecionador Ele é um pouco menor, 15x15 Mas também é bem interessante Então a gente quis trazer essas caixas Pela linguagem, finalmente pudemos ter um vislumbre Da linguagem presente na caixa A gente falou disso em outros vídeos também da Megablox Esses dois últimos produtos, como o Neyfert falou Foram recém divulgados Então a gente quis trazer para vocês Agora sim, não custa desejar esses produtos por aqui Novamente, vamos manter o hype bem posicionado Porque às vezes a linguagem não significa necessariamente Que ele estará no país É meio ambíguo esse pensamento Mas para a gente não criar uma falsa esperança E claro, temos que bater na tecla É o seguinte A gente não sabe o preço sugerido aqui no Brasil Como nós fãs já estamos preparados Tudo aqui no Brasil tem um valor sugerido ainda maior Do que o valor que ele está lá fora Então quisemos trazer aí para aumentar a esperança Mas vamos manter também a cautela em relação a isso Acho bem legal que eles colocaram um detalhe do chip do Master Chief aqui Na escultura No capacete Diferente, né? Eu achei isso bem interessante O legal é que parece que o capacete é um capacete novo Só que todo o conjunto lembra muito, como eu falei, o capacete do Halo 3 Da edição lendária do Halo 3 Eu achei isso interessante Achei uma ponte Trazer o capacete novo Uma referência Sugerindo a referência ao capacete antigo Valeu E sobre a espada Eu sou suspeito para falar Porque todo mundo sabe que é a minha arma corpo a corpo em Halo preferida Eu só tenho uma coisa a dizer Nunca pedi nada Podia lançar uma sniper também Tentei a Cortana segurando Cortana é jogável A gente pode até ver os preços aqui, né? Mostrando para vocês aí os preços A espada é 50 dólares na pré-venda aqui, né? Sim Lembrando que boa parte desses produtos que a gente vai mostrar para vocês Já estão em pré-venda pelos sites oficiais No caso a Matel Então, novamente, são preços sugeridos de pré-venda, tá? Inclusive o preço de pré-venda oficial pode mudar Tanto para mais quanto para menos A gente não sabe aí como vai ser Os próximos meses até o final do ano Até o oficial lançamento desses produtos Isso é só uma pré-venda Então se você tem condição e acha que o preço está bom Faça de uma vez Porque esse valor também pode mudar lá fora Agora a gente vai passar para os produtos que a gente acha provável que devem aparecer em Halo Infinite, ok? A foto que está passando para vocês aí no fundo São todos os produtos que nós achamos que irão aparecer de alguma forma em Halo Infinite, ok? E agora a gente vai parar em cada um deles e vai conversar um pouco sobre e opinar O primeiro produto que a gente quer mostrar para vocês Ele é nomeado como Warthog Hali do Halo Infinite, certo? Nele a gente tem o Warthog, o Master Chief, o Marine e dois Jackals É interessante mostrar nesse daqui alguns pontos Primeiro que os Jackals estando de volta A gente sabe que canonicamente eles trabalham por contrato Eles não fazem necessariamente parte de uma facção Então isso aqui é muito ambíguo Eles não estão mostrando símbolos nenhum Apesar da armadura azul, essa cor sempre remeteu ao covo Eles podem servir a qualquer um Desde Atriox a Cortana e até mesmo a humanidade Se ela quisesse pagar mercenários como os Jackals Eles têm interesses próprios, não é só fazendo essa ponte canônica O Warthog já é um conhecido de vocês Já falamos sobre ele Já mostramos ele em outro vídeo O Master Chief também, a armadura nova A Assault Nova Mas o Fuzileiro, ele está Apesar da armadura que a gente já conhece Ele está usando seus óculos de combate Já conhecemos o universo de Halo Só que essa SMG é a SMG do Halo 5 É isso que não bate com a armadura dele A SMG é a do Halo 5 Vocês podem ver ali pelo grip da SMG Já falamos isso em outros vídeos Em relação a tecnologias diferentes Acho que foi lá no da análise Do segundo trailer Está aí em cima no izinho Já falamos sobre isso várias vezes para vocês Não vamos entrar mais nesse mérito A gente só vai apontar aí as diferenças entre os brinquedos Vocês vão ver isso aí várias vezes nesse vídeo agora E lembrando que esse pacote é o pacote que é dois em um Então você monta tanto o Warhawk quanto monta o barco Além disso nós temos também essa asa de combate aí para o Master Chief Existe ponte canônica para isso? Existe o próprio jetpack Assim como também a HQ colateral de Mesh Traz alguns equipamentos diferentes para as armaduras Mas não vamos entrar nesse mérito O que queremos apontar aqui é que esse é um pacote dois em um Então você tem o Warhawk Que é um veículo clássico É fácil teorizar a presença dele em qualquer Halo FPS Mas como ele é dois em um e permite ter um barco Não necessariamente faz com que o barco esteja no jogo É isso que nós queremos sempre bater na tecla com vocês Ele é um dois em um E isso se repete muito em outros produtos que a gente vai mostrar Logo em seguida Mais um produto dois em um Como vocês podem ver É o Banshee Esse Banshee Diferente do Warhawk Que é quase óbvio em todo FPS de Halo Ele tem a estrutura Não só a cor dos banidos As únicas diferenças aqui E discrepâncias São que O Banshee dos banidos Vermelho Cheio de lâminas Como é a característica dos banidos É pilotado por banidos E o pacote que ele vem Vem com o Elite Ultra do Halo Reach Com o rifle Focus O Focus Rifle Junto dele também vem um Spartan Com a armadura do Halo Reach Com a camuflagem Chile E a nova arma que toda hora está retornando nos produtos da Mega Bloks A gente até começa a teorizar aqui Ela não é uma arma similar ao Fox Rifle do Halo Reach Faria aí Contraparte Ou até mesmo Uma assalte Enfim Essa arma ainda é Temos pouco pra teorizar Mas ela está retornando com força Dá pra ver que A armadura peitoral E pelo menos o ombro É a mesma armadura do Jun Que a gente tem como customização no Halo Reach Então Nós temos aí A camuflagem Chile Essa camuflagemzinha Esse pano aí De camuflagem Em cima Iremos falar mais sobre isso na frente Mas o que chama bastante atenção É a presença do Elite Ultra Que é uma armadura Que a última vez que nós vimos Em jogos Foi em Halo Reach E aí a gente já quer começar a apontar aqui O fato de que isso pode ser Somente uma customização de armadura Porque se nós temos A customização da armadura Spartan Junto com o Elite E se nós formos aí Agraciados com o pedido dos Elite Estarem retornando Isso pode ser uma customização do Elite No jogo Não necessariamente Os Elites estarão vestindo Essa armadura novamente E como é um 2 em 1 Esse veículo louco Que não dá pra entender Se é voador Se é aquático Parece uma biga De A biga voadora Do universo de Halo Rapaz Essa parte da frente Parece O troço que seria Um flutuador Alguma coisa do tipo Mas é um 2 em 1 E novamente A gente quer bater na tecla Que os produtos 2 em 1 Eu acho que Os mais fáceis De serem analisados É o produto inicial Não os que eles dão origem Como vocês puderam ver O Orrog dá origem ao barco E o Banshee dá origem A esse troço do que Uma coisa que eu já vou adiantar Aqui pra vocês É na questão das armas Com os bonequinhos Que sempre estão junto Do conjunto A gente pode entrar aqui No site Da Mega Constructs E na aba acessórios A gente consegue comprar Separadamente Todo o arsenal Que tem Nesses conjuntos Ou que levam Quando você compra um personagem Sozinho Certo? A gente pode comprar Assault Rifle Pistola Arma dos Covenant Com Plasma Rifle A espada Né? Então Eles sempre estão comercializando Os produtos dessa forma Sempre com O foco Num veículo Temático E aí eles colocam Algum personagem Algum bonequinho Só pra colocar Talvez Né? Que complemente Como a gente apontou É um veículo Banido Mas a gente não tem Um brute Presente O mais próximo Pra remeter Um brute É a arma Que o Spartan Tá usando Então Esses bonecos Esses figures É quase que só faz Parte do pacote É só pra não vender O veículo Sozinho Eu não me importaria Porque o Mega Bloks A melhor parte É dos veículos Mas tem que vir Com o Elite Ultra E um Spartan Aqui a gente começa A desenrolar A questão de Representatividade Nos produtos O Elite Ultra Com a Banshee Banida Não tá fazendo sentido Até onde é conhecido A armadura Dos Elites Ultra Não fazem parte Do arsenal Dos Elites Dos Banidos E a gente vai ver Isso acontecendo Várias vezes Nesses conjuntos De ter Personagens Meio que aleatórios Com as armas De Halo Infinite Que estão sendo Cogitadas Para Halo Infinite Essa arma Dos Brutes Mesmo Talvez um Rifle Não sei Sempre tá aparecendo Em quase Tudo que tem a ver Com o Halo Infinite Então Tem alguma coisa aí E não é à toa Que realmente tá Aparecendo essa arma Em todo lugar Eu diria que O Banshee e a arma São os mais Palpáveis Eu não falaria Apesar de termos citado A customização do Elite E a customização do Sparta Não é uma coisa Que pode estar Em game Em game Que a gente fala Campanha Mas a arma Brute E o Banshee Sim A gente já vê eles Numa campanha Os dois Aparecendo Só uma pequena Observação Esse veículo Que o Banshee Da origem O segundo Veículo Que dá pra você Montado Ele me lembra Muito um veículo Da UNSC Que a gente conhece No Halo Spartan Strike O Mobile Que é o Kestrel Que é uma espécie De veículo Flutuante Que meio Que foi construído Para fazer frente Aos Ghosts Enfim Como vocês podem ver Ao fundo Apesar de que É fácil também Imaginar que O Orog Da origem É um barco E Banshee Da origem Talvez também Um veículo aquático Só levantando aqui Uma observação Eles podem ser Contrapartes Um do outro Banshee e Orog Sempre foram vistos Em jogos de Halo Quase que como Contrapartes No campo de batalha Os veículos Que o pacote Da origem Os segundos veículos Também podem ser Contrapartes Um do outro Seria um Jetskizão alienígena Primeira coisa Que eu quero mostrar Para vocês Que eu achei interessante É novamente Na caixa Em português Interceptação de equipe E nele A gente vê O novo veículo O Skiff Intercept E nele A gente tem O veículo Tem o Spartan Dois Brutes E um Grunt Primeira coisa Que eu quero pontuar É esse Spartan Esse Spartan Não é o Master Chief Não é a mesma armadura Esse aqui É aquele Spartan Que a gente falou No vídeo Das Figures Que é nomeado Como Spartan Mark 7 E a gente pode ver Que ele sempre Aparece várias E várias vezes Durante todos os anúncios Desses brinquedos Ele sempre está presente Essa nova armadura Esse de novo Spartan E o Spartan Mark 7 Está segurando Uma arma E que arma seria essa Dino? Isso é uma coisa Bem interessante De se falar E aí a gente vai puxar Para um outro produto Aqui Essa arma Que o Spartan Está segurando Mais uma vez Nós estamos Sendo levados A pensar De que isso possa ser Um novo modelo De Shotgun E a gente se baseia Em dois preceitos O primeiro É que a própria Nerf A desenvolvedora Das armas Nerf Que a gente também Já falou no outro vídeo Recentemente Houve um vazamento Sobre um design Para um dos seus produtos E nele está escrito Como vocês podem ver Dos gauchos Que é basicamente A numeração Ou o nome Para as munições De Shotgun E teorizamos Que essa possa ser Uma Shotgun Automática Já que nós não temos Uma Shotgun Automática No universo de Halo E a Shotgun Que nós conhecemos Não ser calibre 12 Ser calibre 8 Então ela seria Mais fraca E uma arma diferente Para o universo de Halo E aqui a gente pode ver O Grantzinho Que ele está com aquela Máscara do Bane Que a gente citou Também no outro vídeo E os Brutes Com uma armadura Com uma cor diferenciada Junto com esses dois Brutes Eu vou colocar Mais dois produtos Para complementar O pensamento Que eu tenho Sobre este veículo Sobre este conjunto Que é o conjunto De Spartans Contra um Brute E o Brute Warrior Aqui no site Da Mecha Constructs Na parte do Brute Warrior Que ele está parecendo Um Brute Banido Já que ele está Utilizando esta pintura Que lembra muito A pintura dos Banidos E esses outros dois Do kit do Skiff Eles não tem Nem a mesma armadura E nem a mesma Coloração de armadura Certo? Aqui a gente já tem um ponto E no outro produto A gente tem o mesmo Brute Com as mesmas configurações De armadura e cor Junto com esses dois Spartans E neste conjunto ainda A gente tem os Spartans Utilizando o que seria A mesma arma Que a gente sugeriu Que fosse uma shotgun automática Que o Spartan Com a Mark 7 Está utilizando Em vários momentos Isso deu margem Pra gente teorizar Uma paradinha aqui Que a gente defendeu No vídeo Das nossas expectativas Que era o Spartan Ops Já que estes Spartans Tem armaduras diferentes E estão Enfrentando inimigos diferentes Por que não Poderia ser Num modo Spartan Ops Eu não sei vocês Mas a coloração deles Não tem nada a ver Com o Banido Tá ligado? É o que é bem estranho Por que eles iam colocar Uma coloração Nada a ver com Exatamente Lembrando gente Que não se esqueçam Não temos somente Uma facção No universo de Halo A gente não sabe A magnitude do jogo Claro que a gente defende Que os produtos Da Mega Blocks Podem não representar Alguma coisa Necessariamente canônica Mas já que A gente gosta De apontar os dois pontos Não estranhem Que os Brutes Sejam de facções diferentes Até porque na caixa Está escrito Interceptação de equipe Pode ser que Que esteja viajando Na maionese Aqui Não sei o que Mas pô Tá dando uma base Pra gente imaginar isso Esse Spartan Que basicamente É uma armadura nova Ele aparece em vários locais Com várias cores diferentes A gente tem até o produto Que ele tá com Uma cor Com braço E capacete vermelho O resto da armadura Preta Né? Sim E ele aparece várias Várias vezes E ele tá enfrentando Estes inimigos Né? Esses Brutes Com essa coloração E em outro produto Tem os mesmos inimigos Com Spartans Com armaduras Totalmente diferentes A dele Entendeu? Sim Então pra mim Deu uma margem Pra especular Que poderia ser Algum modo de jogo Relacionado ao modo Do Spartan Ops Porque a gente pode Customizar a armadura E a gente pode Considerar que eles Não são os banidos Por causa Da coloração E estilo de armadura Diferente Sim Entendeu? Pode ser que isso Seja algo à parte Né? Mas eu queria Deixar este ponto Pra poder Levar em consideração Né? Que eles são diferentes Né? Armaduras diferentes Cores diferentes A customização De armadura E tal E lembrando Que no fim das contas Pode não ser nada Exatamente Ou pode ser nada Simplesmente Ou pode não ser nada O único O único Que pode realmente Ter uma representatividade Ser o veículo Como a gente falou Os bonecos Que acompanham Não necessariamente Refletem O produto O foco do produto Que é claramente Os veículos Né? Porque os únicos Que se transformam Em outra coisa São os que mais Tem peças Pra serem montados Então O foco Desses produtos É o veículo O que vem Junto com ele Né? Os combatentezinhos Né? Eles não refletem Necessariamente O uso do veículo Como a gente Falou anteriormente O Elite Ultra Utilizando o Banshee Banido Sobre o veículo Ele tem um nome próprio Que é Skiff São três coisas Que nós queremos Pontuar aqui Primeira delas É muito legal Ver um veículo novo Tá? A segunda Pra quem acompanha aí Os stories De Halo No Instagram Sabe que eles Andaram fazendo Muitas gravações De veículos Um que chama a atenção É uma máquina Um trator Que já tem mais de Trinta anos Gigantesco Eu começo a ver Aonde isso pode ser Empregado Aquele som grotesco Veículo Parece até um gerador Ligando Parece um gerador Ligando Então esse veículo É um veículo De larga escala Né? Como vocês podem ver Ele é armado Ele é bem similar Ao modo de Distribuição Ali de tropas Do Proler Do Halo 3 Né? Tem um cara sentado Atrás Tem um cara na torreta A diferença é que agora Tem um espacinho ali Pra tropas Essa é a segunda observação A terceira observação É que Esse veículo Me lembra muito Os hovercrafts Da franquia BF Né? Que são flutuadores Eu não estranharia nada Que fosse um veículo Que tivesse essa mesma Característica Né? Aí novamente Eu tenho que citar o Proler Que a gente conhece Flutuando Né? Ele é quase um veículo Pra deserto Faria muito sentido Se isso aí também Fosse uma variante E os pontos finais Não necessariamente São importantes Mas devem ser citados O primeiro é que o disparo verde Faz a gente pensar Num disparo de Full Rod Né? Full Rod Gun Seria uma arma Realmente avassaladora Presente num veículo E com o lançamento Deste veículo Surgiram alguns comentários Na comunidade Que pra gente Não faz sentido nenhum O pensamento era Que este veículo Ele não seria Pilotável No jogo E isso me faz Ter um pensamento Se a gente não tem Quase nada de informação Sobre a história do jogo Sobre gameplay do jogo Como que se chegou A esta conclusão Entende? O que iria Contra muitas coisas Que a gente anda ouvindo A possibilidade de novos veículos Por causa de One Gine Seria meio estranho A gente ver esse veículo No jogo E não poder utilizá-lo Sendo que o Prolly A gente utiliza O Wraith A gente voltou A Combate Volved Que a gente não pode utilizar Veículos do Covenant Mais Ou da facção Eu acho um pouco estranho Essa afirmação Da gente não poder utilizar Esse veículo Por qualquer motivo Que seja Mais uma coisa Que a gente pode comentar Neste ponto Pra gente não ter que comentar Várias vezes É a questão das armas Em específico A gente pode ver A Shotgun A gente pode ver Que o Spartan Com a Mark 7 Tá utilizando Aquela 12 Que a gente já comentou E nos outros produtos Ele tá utilizando A mesma 12 Naquele colorido E na questão Do pack Dos Spartans Que seriam Do Halo Reach Eles estão utilizando Eles estão utilizando Uma 12 Só que com Attachments Exato E vale ressaltar Aqui gente Que a presença Dessas armaduras Você está vendo Mark 7 E de repente Você está vendo Armaduras do Halo Reach Se formos Se formos tentar Achar um significado Podem refletir Somente Uma customização Não necessariamente Ah Vai ter Uma Um Spartan Daquela cor O nome dele Vai ser X Não estamos ignorando Que isso possa acontecer Mas como nós estamos Dando pouca Importância Aos combatentezinhos Que vem junto Com o veículo Nós estamos vendo Ele somente Como um acompanhamento O foco É o veículo Ficou claro É o extra Nós vemos também Os Brutes Com uma arma Que pelo menos Na Mega Blocks Parece uma arma nova Mas eu não duvidaria Se fosse o Mowler Que a gente conhece Do Halo 3 Também temos aqui Aquela arma Que está aparecendo Várias e várias vezes Nos conjuntos Que tem Brutes Ou até mesmo Os Spartans segurando Que é Este Talvez Rifle Brute Talvez Pelo formato Quer dizer que ela Bata de frente Com talvez uma carabina Ou Uma BR Ou DMR Essa arma Vive aparecendo Nós não temos Muitas informações Sobre ela Porém É uma arma Que a gente tem que Reconhecer a relevância Dela Já que ela está sendo Mostrada Muitas e muitas vezes Então Acredito que Ela possa realmente Aparecer em Halo Infinite E aí Para finalizar Voltando ao Spartan É o que o Nyfred Falou Em relação Aos A nossa teoria Em relação A um Spartan Ops Talvez Como a própria caixa Diz É uma interceptação De equipe A gente imagina Isso aí A caixa Tudo Blackground Da caixa Parece que vai acontecer Um campo muito aberto Quem sabe E esses Spartans Aleatórios De customizações Aleatórias Toda hora Aparecendo O Grunt Como o Nyfred Falou Está com a mascarazinha Que a gente está gostando De chamar Que é a máscara Do Bane Para fazer a referência O que seria Uma boa forma De separar Porque a gente sabe Que os Grunts Eles estão Em diferentes facções A Cortana Pode usar os Grunts Eu imagino que vá Os Banidos E o próprio Árbitro Então Eles vão precisar Ter essa diferença visual Tem essa ombreirazinha Aí Também pode servir Como uma diferença visual Mas o que chama atenção Como o Nyfred falou É a presença Desse Brute Que visualmente É muito similar Os Brutes Dos Banidos Faltando somente As cores vermelhas Características Dos Banidos É muito similar As armaduras As configurações Brute é tudo igual Mesmo Mas a gente Quer pontuar isso E aí a gente Quer levantar aqui Uma teoria Talvez que muitas Poucas pessoas Estejam falando sobre Mas os Banidos Não são os únicos Brutes Dentro de uma facção Do universo de Halo Então nós não estamos Querendo aqui Levantar uma teoria Falar que vai acontecer Mas não se esqueçam Que não existem Brutes Somente na facção Do Atrox E eu quero citar Somente uma facção Aqui Que inclusive Tem uns pensamentos Um pouco diferentes Do Atrox Que é o Keepers of The Own Freedom Do Kestor É um Brute Que apareceu aí Nos livros Nas mídias externas E ele tem um pensamento Bem diferente Do Atrox Ele seria mais parecido Com os Profetas Do que o próprio Atrox Então poderia significar Não necessariamente O Atrox Porque o vermelho É sempre característico deles Como vocês vão ver À frente Em outros produtos Até as armas Tem a skin Em alguns outros produtos Dá pra ver o martelo Que também ostenta A cor vermelha Então aqui A gente começa Já a fazer o diferencial Que a gente já citou Que é em relação A O foco É o veículo A presença Dos artigos Extras Podem não necessariamente Representar E eu quero dar um exemplo Aqui De um produto Que eu até tenho Que é um Ganguzi Que já foi comercializado Pela Mega Blocks E nele O foco é o Manguzi Só que quem vem junto Com ele é o Noble 6 Por que esse exemplo Ele faz sentido? Porque é um Ganguzi Não é nem um Wargoose Sabemos que em Halo Reach Não tem nenhum Desses dois variantes Então É só pra vocês terem a noção Que às vezes O que vem no conjunto Não necessariamente É o foco Mas sim o veículo Como vocês podem ver também Essa mesma arma aí Sei lá Vamos chamar de shotgun Essa shotgun Ela também tem uma versão dela Que vem com um Spartan Que tem uma Um head dot Uma mira Ali Então Facilmente também Nos leva a pensar E mais na frente Iremos falar também Que é a questão Dos acessórios em armas Mas lembrando Mega Blocks É muito difícil É utilizada como base Para teorizar qualquer coisa Em game O próprio Knifer Já citou Que a Mega Blocks Ela não tem necessariamente Uma obrigação De seguir uma timeline Iremos falar um pouco mais Sobre isso Até algumas polêmicas Que surgiram Mas é sempre bom frisar Por último E não menos importante Como ele também É um 2 e 1 Ele dá origem A mais dois Produtos Podemos dizer Mais duas variações De montagem A primeira delas É uma barreira Uma espécie de Barreira tática Você pode ver Que a torretinha Do veículo Se tornou uma torreta Para proteção O Spartan novamente Que ele vem no conjunto E nós temos aí Um Veículo A gente pode chamar Ele de veículo Mas na verdade Ele é Um autônomo Que a gente conhece Do Halo Wars 2 Que é o Skitter Que são Tropas aí Do Colônia Do Halo Wars 2 São veículos Que são autônomos Porque são pilotados Pelos Leck Golo Eles não são Entráveis E aí eu acho Que é onde Está tendo a confusão Em relação Do não pilotável Porque o Skitter Não é pilotável Ele é controlado Por Leck Golo Os Hunters Canonicamente Ele é um pouco Maior do que O Spartan 2 E ele seria O irmão mais novo Do Locust Que sim É um veículo pilotável Ele também pode ser autônomo Mas o Locust Também pode ser pilotável Por um combatente Um Grant Um Spartan Quem jogou Halo Wars 2 Sabe aí Que tem como Utilizar os Locust Que por sua vez Também é o irmão mais novo Do Scarabi São três veículos Que tem essa aparência Insectoid E ele é o segundo produto Que pode ser montado Com esse kit Então talvez Essa afirmação De que ele não Será pilotável Seja confundindo Os dois veículos Vamos chamar o Skitter De veículo Só para não ficar confuso Mas saibam vocês Que ele não Ele canonicamente Ele não é pilotável É uma tecnologia Usada pelos banidos Apesar de não Ser origem banida Ser origem do Kovna Mas queremos aqui Trazer essa pontuação Que se vocês ouvirem Por aí Que esse veículo Não vai ser pilotável Pode ser Uma confusão Em relação Aos produtos Da caixa Ou você monta O Skiv Ou você monta O Skitter Então pode ser Esse o motivo Da confusão Como vocês podem ver O Skitter Do Halo Wars 2 Agora a gente Chega no conjunto Recon Getaway Aqui a gente tem Alguns marines Uma mongoose Que a gente já falou Inclusive Já esteve presente Em outras análises De produto Exatamente No terceiro vídeo Da nossa análise Dos Action Figures Tá aí no cardzinho Pra vocês verem E além dos marines Nós temos um Elite E um Grunt Com aquela cor clássica Laranjinha Porém ele tá usando A máscara do Bane Aqui no site Quando a gente vai ler A descrição do Elite Ele é taxado Como Elite Mercenário E essa parte Do Mercenário É bastante interessante Porque o único Elite Que me vem a cabeça agora Que é taxado Como Mercenário É o Leth Volir Lá do Halo Wars 2 Mas tem um porém As armaduras Dos soldados Do Leth Volir São diferentes Da armadura Deste Elite E deste Grunt Tem vários detalhes Que impedem Que a gente confirme Que esses são realmente Soldados do Leth Volir Não é só por causa Do nome Mercenário Que a gente pode Assumir isso Entendeu? Bom, tirando esse fato Vamos falar um pouco Dos marines A gente vê ali Que são os marines clássicos Com aquele óculos Um deles está utilizando A Shotgun Aquela Shotgun Que a gente já conhece Aquele modelo antiguinho Porém este outro marine Está utilizando A SMG do Halo 5 A gente já citou isso Num outro personagem Então não vou aprofundar Novamente nisso E lembrando que este É um conjunto 2 em 1 E ele dá origem Aquela motinha flutuante Que a gente citou Naquela primeira trilogia De vídeos Que a gente fez Então está aqui ela de novo Junto com o marines Segurando a sua SMG Porém um detalhe aqui Que nos deixa pensativo É o nome Elite Mercenário E o Grunt Com essa configuração Diferenciada De armadura Com essa máscara dele E eu quero que vocês Guardem este detalhe Do Grunt Porque mais pra frente Eu vou citar ele E aí vai fazer Um pouco mais de sentido Ok gente? Então vamos para o próximo E aí novamente A gente quer pontuar Já que está sendo Muito colocado A presença Dos combatentes Como algo no jogo Não se esqueçam Que existem mais De uma facção Não é só o Atriox Não é só os Banidos Temos outra Exatamente Mas isso a gente vai Falar um pouquinho Mais pra frente Tá bom gente? E aí o próximo produto Que a gente escolheu É um conhecido de vocês Já falamos sobre ele É o Pelican Pelican que vem aí Com o Brohammer O Chief E dessa vez Um Hunter Esse é um kit Que vocês já conhecem Já falamos dele Em outro vídeo Não temos muito A adicionar Aqui a não ser Novas imagens Como vocês podem ver O Chief Está portando Essa arma brute Aquele rifle Talvez o ponto que O rifle Arma laser Vamos descobrir O que vai ser Isso aí Uma coisa que chama Atenção É a pistola Que o Brohammer Está utilizando É o que mais Chamou a nossa atenção Lembra muito A M6H A Gunfight Eu particularmente Adoraria ver Essa arma de volta Capacetinho De piloto Quem conhece A Feuerhammer Está familiarizado E claramente É um Hunter Com as cores Dos Banidos A diferença É que é O Hunter Do Halo 5 Com a cor Dos Banidos Como vocês podem ver Os Hunters Dos Banidos Também tem Uma aparência Um pouco diferente Então É basicamente Um reprint Só trocou a cor Os Banidos Tem Como vocês já sabem Essa característica De mais lâminas E coisas mais Pontudas Enquanto As outras facções São coisas mais Arredondadas E coisas Desse tipo Eu acho interessante Dizer que Eles utilizarem Este Hunter Vermelho Só dá mais força Naquele argumento De que O principal É o veículo Porque se realmente Este Hunter Fosse um Hunter Banido Por que não utilizar Aquele design Do Hunter Banido Mesmo Que ele tem Todo aquele Ar de agressividade Que faz Jus aos Banidos Então realmente A gente pode ver Que as cores batem Mas o design Não bate A cor é dos Banidos Mas o design Não é dos Banidos Então fica meio Confuso Então é por isso Que a gente Volta a frisar Que o foco É o veículo E não o que Acompanha ele O que novamente Não faz sentido nenhum Tinha que aparecer Um inimigo no conjunto Eles escolheram Um Hunter Não necessariamente Vamos enfrentar Um único Hunter Com um Pelican Sabemos que os Hunters São potentes O suficiente Para dar trabalho Mas é um Pelican Então Vou jogar o Pelican No Hunter Atropela ele De uma vez Exatamente E novamente Claro aí O Chief Segurando O que a gente Estava gostando De chamar De 12 Automática Lembrando que Esse também É um kit duplo Ele forma Uma Firebase Nada diferente Do que vocês Também já viram Além do O Brohammer Pilotando Uma empilhadeira Carregadora De armas Pô Tem que ter Uma Firecliffe No jogo Confirmado Tá confirmado Tá confirmado Eu vou ter que Atropelar esse Hunter Com esse negócio Exatamente Dá pra ver Novamente A parte de dentro Do Pelican Quando ele se abre A gente já falou Sobre isso Naquela outra trilogia Das primeiras figures Que saíram E só pra Lembrar Gente Uma coisa Bem peculiar É que O Chief Do vídeo antigo Que foi divulgado Aquela imagem Com aquele Pelican Era o Chief Lá do Halo 5 Enquanto aqui É o mesmo Pelican Basicamente O mesmo modelo E aqui tá O Chief novo Isso dá uma ponte Que lembra que a gente Falou que Nas caixas Das figures Estava escrito Ainda será determinado Eles poderiam ter usado Aquelas figures Só naquele evento E depois eles decidiram Calma aí Vamos colocar Tal coisa Aqui Tal coisa Aqui Esse vai ser o nome Ali Entendeu Pra vocês verem Que os primeiros vazamentos Não querem dizer Que vai ser O resultado final Então galera Chegamos ao fim Da primeira parte Desse vídeo Sobre Megablocks Espero que vocês Tenham gostado E aguardem aí A segunda parte Pra gente continuar falando Tem muita coisa legal Pra trazer pra vocês E também Deixe seu like Aí no vídeo Pra poder nos apoiar O seu like É muito importante Para o nosso crescimento E se você quiser receber Mais vídeos sobre Halo Se inscreve aí no canal Que a gente tá postando Vários vídeos de curiosidades Falamos sobre o lore do jogo Temos alguns detonados aí De localizações de crânios Então pra não perder nada É só se inscrever no canal E ativar o sininho Pra ficar por dentro Do universo de Halo E lembrando que a parte 2 Dessa análise Vai sair às 6 da tarde Hoje dia 15 de julho E é isso Eu e o Dino Vamos ficando por aqui Knife Head Out Dino Out Out Divulguem A nossa Pelo amor de Deus Paz Cachorrado Ele de outros grunts Pode ser aí uma Filha Ele só dá aquele Uh